E gente, tudo bom com vocês? Começando mais vídeo aqui nesse canal. Vocês já viram aí, né, na miniatura aí do vídeo, comprei um umidificador de ar, gente. E eu comprei esse umidificador lá na Shen, que já faz um tempinho que eu tô querendo ele, só que ele tava assim, muito caro, acima de 100 reais. E aí, né, que eu esperei ir baixando o preço, e aí tava no valor de 75 reais, aí juntando com os pontinhos lá que eu tinha, saiu pelo valor de 50 reais, 52 reais. Vai tá aqui no tela pra vocês o tanto que eu paguei nele. E aí, chegou hoje, e vou... Ah, lembrando que eu comprei pela Shen Nacional, não foi internacional, foi da Nacional. Demorou acho que em torno de duas semanas pra chegar, ficou bem rápido. Aí eu vou abrir aqui junto com vocês, que eu tô ansiosa pra ver como é que é ele. Então já deixa bastante like, se inscreva se você é novo por aqui, me acompanha também lá pelo meu Instagram, que é arroba maigacardoso, e bora lá começar. Então, gente, tá aqui ele, eu vou abrir agora aqui junto com vocês. E se é bom que tá já de noite, aí eu já testo ele à noite, né, aqui. Então, já vou dizendo aqui pra vocês todas as funções dele. Ele é umidificador, aromoterapia, colorimetria também, né, porque ele tem luzes. Ele tem difusão ultrassônica automática, como eu disse, né, umidificador, aromoterapia, que ele purifica o ar e tem uma tecnologia para uma vida saudável. Ele tem, né, a entrada de 100 a 240 volts também. Tá aqui o tamanho dele. O volume dele é de 500 ml, então ele é grande, né, o suficiente. E ele é muito bom, ainda mais nessa quintura que tá fazendo por aqui, pra dar uma umidificada no ar. E ele é bem lindinho, gente, só que eu pedi na cor amadeirado, que é esse tonzinho aqui, ó, que eu acho ele lindo. E vai combinar super aqui no quarto. Então, bora lá abrir aqui ele. Eu já amei, né, porque veio na cor certinha que eu pedi. Tirei ele aqui da caixa, né, veio bem embaladinho. Tá aqui o manual dele, vem com o controle também. E tá aqui, gente, o material dele assim em cima. É um plástico, né, como vocês estão vendo, mas é um plástico resistente. Não é pesado. Aí, ó, aqui dentro dele, ó, veio o controle. Tem as funções aqui, ainda vou aprender a mexer aqui nele, né. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui no manual, pra ver o que significa cada funçãozinha dessa daqui. Aí também veio o carregador dele. Que bom que não veio só o cabo, que a maioria das coisas hoje em dia veio só o cabo. Não vem a fonte, né. Aí veio aqui, olha, o cabo, né, com a fonte tudo direitinho. Parece bem grande, né, o fio. E veio essa vasilhinha, né, que é o medidor pra você ir colocando a água aqui dentro. Aí aqui nele, ó, tem esses dois botões, que acredito que um seja pra ligar ele. E outro é a luzinha, né. Aí embaixo ele é assim. E agora eu vou dar uma lida aqui no manual só pra mim tirar algumas dúvidas, né. Aí já já vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu já liguei ele aqui na tomada. Ele não funciona a bateria, tá bom. A gente tem que ser na tomada. Agora eu tô enchendo aqui ele. Liguei já ele aqui na tomada. Agora eu só vou procurar as luzes. Ele também tem um timer aqui, que você escolhe, né, a duração. De quanto tempo ele fica ligado. Tem de duas, três, quatro horas também. Ele tem diversas cores. Aí eu vou colocando aqui as cores pra vocês verem. Que é uma mais linda que a outra. Vamei essa roxinha aqui. Ele tem algumas funções, né, aqui no controle. É sobre como regular a saída, né, desse vaporzinho aqui. Regular a intensidade dele, né, pra ele ir mais rápido e ir mais devagar. E pra que lado ele vai. E ele também sai um ventinho bem geladinho, gente. É muito bom. Pois é, gente. Eu amei esse medificador. Não quero reclamar. E o melhor que tudo, combinou com a minha cômoda. Olha aqui. Esse tomzinho aqui, olha, de amadeirado, ó. É igualzinho aqui. Aí super combinou. Eu separei esse cantinho pra colocar aqui ele. Aí agora a Ayla tá dormindo. E aí eu coloquei aqui ele, ó. E aí eu coloquei aqui ele. E aí eu lio. Obrigado.